Fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando e começando mais um experimento aqui para o canal. E é esse negócio embaçado aí que vocês viram mesmo, mano. Vamos pegar vários times da Série C, Série D e até 5ª divisão do nosso futebol e colocar na 1ª divisão junto com os times que todos os anos são candidatos ao título da Série A do nosso futebol. E veremos ao final de tudo se vai ter surpresa, se vai ter algum time pequeno na vaga de Libertadores ou até mesmo vencendo Copa do Brasil e o Brasileirão. Por que não, mano? Vamos ver o que vai acontecer nessa bagaça. Comente aí o que vocês imaginam e aproveita para detonar esse botão do like. Ajuda demais a impulsionar o vídeo. Se inscreve se é novo, seja muito bem-vindo. Ative o sininho, me siga no Instagram e confiram Geração Gamer 2. Agora, sem muita enrolação, hashtag partiu. E aí, mano? Já estamos com o Thiago Nunes de volta ao Furacão. Ele é o treinador do time e tá ligado que a gente não vai mexer no Furacão. A gente vai simular todas as partidas, mas tínhamos que escolher um time para iniciar a Master League. Pra quem tá curioso, olha só. Tem o Ferroviário, o Mirassol, o Figueirense, o Botafogo da Paraíba, o Grêmio Novo Horizontino. Tem Manaus, Jacuipiense, Santa Cruz, que tá na quarta divisão, se eu não me engano, atualmente. Pai Sandu, Volta Redonda e o Paraná, que inclusive caiu pra quarta esse ano. Caramba, já começamos com o Zebra, hein? O Santa Cruz bateu o Atlético Paranaense por 3x1. Temos outros resultados aí, ó. Sampaio Correia vencendo o Corinthians. E Cruzeiro, né, mano? 2x0 no Guarani. Isso aí na Copa do Brasil, é claro. Vai começar agora o Campeonato Brasileiro. Fomos realmente eliminados na primeira fase pelo Santa Cruz. E na Copa do Brasil não teve Zebra. O Flamengo bateu o Palmeiras na decisão. Mas tem um destaque aí, mano, do Guarani, que chegou até as semifinais. Na Série A já estamos aí com 5 rodadas. Bora ver se tem algum time dos desacreditados brigando por uma vaga lá em cima. E de todos até o momento, cara, tá dando pra ver ali o Botafogo da Paraíba com 9 pontos. Já tem 3 vitórias. Figueirense e Santa Cruz estão ali no bolo. E o destaque mais abaixo, cara, é o time nosso. O Atlético Paranaense é o 14º junto com o Fluminense e o 11º. Os caras estão decepcionando. 10 rodadas agora, molecada. Destaque pra goleada do Ferroviário. Mas era com o Grêmio, né, mano? Grêmio Novo Horizontino. Também um dos times que a gente colocou nessa divisão. De grandes, mano. De vitória contra grandes a gente não encontrou nesse primeiro. E olha só como tá a tabela no momento. O Botafogo da Paraíba segue surpreendendo. É o 8º colocado aí com 16 pontos. E lá abaixo realmente é o nosso time e o Fluminense. Os dois dos candidatos aí já da Série A que estão na pior situação. Aproveitando pra olhar a artilharia. O véio do saco do Atlético Mineiro tá com 8 gols. O Joãozinho tá com 6. Dois jogadores aí que a gente usa fazendo experimentos. E eu esqueci de tirá-los aí dos seus times. Mas tá de boa, cara. Um dos jogadores aí de times pequenos que tá com o melhor saldo de gols até o momento é o Luan Ferreira do Paissandu, que é um time grande, mano. Mas tá numa divisão inferior. Léo Castro também, o Everton Santos, Figueirense Paraná, a Dilson do Grêmio, o Novo Horizontino. Esses são os grandes destaques aí dos times menores. Nas assistências, brigando com os times grandes, tá o Thiago Alves do Paraná, que é atualmente quarta divisão. Rodada das zebras. Jacuipiense nos venceu 3x1. Ferroviário bateu Fluminense por 1x0. E vamos ver do outro lado contra grandes. É, só foram esses realmente. E, mano, Corinthians e Palmeiras tá certo. Paissandu bateu volta redonda. Até o momento, cara, vai o Botafogo permanecendo na oitava posição. Que vergonha. Eu não tô mexendo com ninguém, mano. Tô deixando o time como começa. Mas o Atlético Paranaense acaba de entrar na zona do rebaixamento. É um negócio absurdo. Vamos seguir simulando aí a temporada. E já tem até atualização do ranking de clubes. E o nosso tá despencando. Terminou o primeiro turno. Destaque aí para o empate do Ferroviário diante do Palmeiras. Mas na tabela até o momento, segue o Botafogo da Paraíba aí como o melhor dos times aí que foram colocados nessa primeira divisão. O Atlético Paranaense sai da zona do rebaixamento. Dá um respiro a mais. Com o fim do primeiro turno, o artilharia tá com o véio do saco. O Bruno Henrique tem nove. Joãozinho, nove. Everton Ribeiro também nove. O Terence é o melhor do nosso time. E dos times mais abaixo aí, mano, colocados na primeira divisão. O destaque tá indo nesse momento para o Gabriel Braga, do Santa Cruz, que tem seis gols. E também o Luan Ferreira, do Pai Sandu. Pela primeira vez, já estamos na vigésima quarta rodada. Os times realmente da primeira divisão estão ali nas oito primeiras posições. Agora, mano, só o nosso time que tá abaixo disso. O restante tá mostrando realmente a diferença de potencial aqui no PES 2021. 30ª rodada, perdemos pro Manaus por 4x2. E olha só como tá a tabela. Segue os oito times ali da Série A nas oito primeiras posições. E o nosso time, a gente tá simulando, mas parece que a inteligência artificial do jogo prejudica quando você é o controlador do time e simula as partidas, né? Estamos a um ponto de ser rebaixados pra Série B. A artilharia do momento tá nesse esquema. O melhor dos jogadores aí fora da primeira divisão nem aparece nessa primeira página. É o Luan Ferreira lá em 17º com sete gols. Depois tem o Gabriel Braga, o Adilson Goiano, Marquinho. Mas, cara, lá brigando na artilharia realmente só os times maiores com os jogadores. Sobre as assistências, o Jefferson do Paissandu é o 12º colocado. Parece que o Furacão vai ser rebaixado realmente, hein? Três pontos agora pra sair da zona, faltando seis rodadas pro fim. Mais uma derrota pro Paissandu, 1x0 lá no Mangueirão, se eu não me engano, né, véi? Mas, olha só, vou dizer uma parada pra vocês. A gente descobriu uma coisa aí bem curiosa que talvez muitas pessoas achassem o contrário. Quando você simula partidas, ao invés da máquina te beneficiar, eles só te prejudicam. Porque o time do Atlético Paranaense, evidentemente, brigaria ali entre os oito melhores, com certeza. E não ficaria na 17ª posição até agora. Bora lá, então, último jogo. Goleados pelo Flamengo. E é isso mesmo, cara. Olha como terminou o campeonato. Na 18ª posição. Meu Deus, o Atlético Paranaense punido por ser o nosso time, cara. O time que a gente tá comandando. E, realmente, os outros oito times gigantes da Série A permaneceram nas oito primeiras posições. O melhor aí dos times de Série C, Série D e 5ª divisão foi o Pai Sandu, que somou 57 pontos. Uma pontuação altíssima. Botafogo da Paraíba ficou, na maior parte da temporada, na melhor posição desses times. Mas terminou aí com 48 pontos em décimo. O pior de todos foi o Manaus, que somou apenas 19 pontos em 38 rodadas. E agora uma coisa curiosa, né? Vamos ver aí a seleção da temporada. Será que tem algum time da Série C, Série D ou 5ª divisão? Algum jogador? Não, mano. Não. Nananina, não. Só jogadores de Flamengo, Atlético Paranaense e Internacional. Um do Corinthians, o Renato Augusto, Gustavo Gomes do Palmeiras e três jogadores do São Paulo. Conferindo agora como ficou, né? A classificação a gente já viu. Vamos ver quem foi o artilheiro. Aí, mano, o Joãozinho exclui ele. Foi o Bruno Henrique com 18. Aí vai o melhor jogador dos outros times. Foi o Luan Ferreira, que alcançou a 9ª colocação. Excelente aí o jogador do Pai Sandu. O melhor dos times aí menores que entraram nessa Série A. Ele fez 11 gols. Muito bom, cara. Fora ele, depois, lá embaixo, tá bem longe mesmo. É do Santa Cruz, o Marcos Vinícius com 9. Nas assistências, o melhor também é do Pai Sandu. O Jefferson em 13º com 6 passes pra gol. Nos títulos individuais, cara, o jogador da temporada foi o Hulk. O melhor técnico, o Cuca. E o Nátio Fernandes, como eu disse, nas assistências. E pra piorar tudo, ainda fomos demitidos do Atlético Paranaense. Olha só a mensagem, tá ali o coitado do Thiago Nunes Tristão, mano. É, vida que segue, a gente tá demitido nesse experimento bem louco. Deixa o like aí se vocês curtiram. Tamo junto, Aço, sempre. Bora ver quem subiu aí da Série B. Eu nem sei se vai ter Série B, mas a gente nem consegue, né? A gente nem tem emprego, velho. Tá situação dramática. Tamo junto e até a próxima!